E fala com eles, não, o telefone? Fala, fala. Todos os dias? Sim. As saudades apertam. É através do telemóvel que Bendita fala frequentemente com os seus seis filhos, que ficaram em Timor-Leste aos cuidados dos avós, para que procurasse uma vida melhor fora do seu país. Mas as promessas não se concretizaram e acabou por ficar sem trabalho e sem dinheiro. Venho aqui de Portugal, trabalho. Vida melhor? Sim, vida melhor. Mas agora não tenho trabalho. Pode o governo de Portugal ajudar para todos os Timor-Leste, trabalho. O Timor-Leste gosta de trabalho, mas agora não tem trabalho. A história é quase igual à dos muitos timorenses, que chegaram nos últimos meses a Serpa, atraídos com promessas de uma vida melhor, compraram a viagem a uma suposta agência, em Timor-Leste, que lhes garantia trabalho em Portugal. Bendita e Mariano fazem parte de um grupo de 26 timorenses, que vivem em sobrelutação, no anexo de uma casa. Sem dinheiro, sobrevivem com a ajuda da população de Serpa. Dez pessoas. Dois pessoas, dois pessoas, dois, dois, oito, dez, dois. Dois em cada colchão? Sim, em cada colchão. São condições que não têm dignidade. Comparando com algumas que eu conheço e que já vimos também noutros sítios, aqui à volta há pior. Digamos que aqui não chove, é melhor do que está na rua, mas não tem condições apropriadas, sobretudo para 26 pessoas, como é óbvio, que de forma comunitária, em grupo, cozinhando à base do arroz, que é a base da gastronomia deles, vão sobrevivendo, mas isto não é futuro para ninguém. Portanto, só com a perspectiva de virem arranjar trabalho e poderem subsistir em condições de dignidade, é que isto se resolve. As promessas foram guradas, mas muitos timorenses mantêm o sonho de uma vida melhor e não querem voltar. Eles são forçados a pagar essas dívidas e eles são pressionados cá. E as famílias estão lá também, e as famílias estão reféns, por isso é que já ouvimos pais a pedir-nos por favor não deixem o meu filho voltar. E alguns dizem que com toda a violência, já ouvimos aqui hoje, testemunhos que não querem voltar. Seguramente não é por falta de saudades da família. Apesar das dificuldades, os timorenses encaram o futuro com otimismo e acreditam que Portugal ainda lhes vai proporcionar melhores dias. Apesar das dificuldades,